Vamos lá então para as energias, vamos ver como é que vai ser a energia dessa semana tão especial. A lua, qual é? Deixa eu botar o óculos aqui, porque hoje não está funcionando aquele negócio do olho. Hoje o óculos veio. Aquele milagre do olho não está rolando. Vamos lá. Lua minguante para a nova, estamos chegando muito próximo da lua nova ou lua negra, né? Como queiram. Mas ainda estamos nessa energia da minguante que bane as energias negativas. Então você pode usar um banho muito interessante como sálvia e alecrim, a erva. Sálvia e alecrim. As duas juntas. Mistura bem, né? Dá aquela macerada se quiser também. Ferve com pouca água, coa, toma do pescoço para baixo após o banho de higiene. Não precisa encher de água, panela, não. Coisa bem concentrada. Sálvia e alecrim, macera, coloca lá dentro, ferve, pescoço para baixo. E o cristal, qual que é? Quartzo fumê. Perdão. Quartzo fumê. O quartzo fumê tem uma propriedade muito grande de absorção de energia negativa. Então você pode colocar ele devidamente energizado, é óbvio, numa mesa e tal. Pode usar ele onde você bem entender. Tá. O quartzo fumê é muito bom para isso. Tem alguma atuação específica para trabalho ou para relacionamentos? Não, ele é para tudo. Para tudo. Ele é para tudo. Onde a gente acha que a energia é pesada, põe ele ali. Exatamente. Tá bom. E o incenso? Lavanda. Amo. Delicioso. Amo. Pode ser o aroma também. O aroma também, o rixozinho, a incensinha. Incenso normal, a vareta comum, né? Como o quê? Vamos lá então começar com os arianos, o signo do Juarez. As cartas da semana, deixa depois? Então, o que a gente faz? Eu vim com muita sede ao pote aqui. Muita calma, muita calma, arianos. Muita calma, arianos. Não, vamos tirar as cartas da semana primeiro. Vamos tirar as cartas da semana primeiro. Eu estou esquecendo o Fran e estou sendo altamente zoado aqui. Vamos lá. Aí ó, é a semana das férias. Eu já estou começando a ficar, né? Né? Uma certa ansiedade. Uma certa ansiedade. A gente está assim, é, eu imagino. Né? Sei bem com isso. Vamos lá. Bora lá então, gente. Cartas da semana. O que você trouxe de... Direita ou esquerda? Nossa, eu não consegui nem pensar. Direita, vai. Não consegui pensar no que eu quero, o que eu preciso. Eu trouxe uma jaspe vermelha e um quartzo verde. Qual você vai tirar primeiro? Liso, né? Os dois são liso. Vou tirar a carta da jaspe. Tá. Atenção. Nossa, mas eu insisto. A segunda carta é a carta... Não consegui ver nada. Das cartas, eu vou pensar daqui a pouco. Tá aqui, ó. Só você olhar a cartinha do quartzo verde e a cartinha da jaspe vermelha. Direcione, tá, gente? A pergunta que você tem para a pedra correspondente àquela carta, tá? Muito bem. Pra ficar mais fácil depois. E a gente não se perder. Agora sim, Ariano. Agora sim, Ariano. Zares. Vamos lá. Ariano, semana muito positiva nos relacionamentos, hein? Pra você. Olha que interessante. Você pode realmente ter uma fluidez muito grande, você que não está se relacionando, tá? Pode ser que você encontre aí uma boa frequência na sua vida. Ou de repente até mesmo um encontro de almas. Ai, que bom. Então é interessante você aproveitar isso, aproveitar essa semana, esse momento muito positivo que você está vivendo, tá? Esse encontro, inclusive, não só de almas, mas pode ser um encontro com alguém do passado, tá? E esse alguém do passado que mexeu muito com você, você solteiro, você solteira, pode ser que dê um jogo legal aí. Se você está casado, está casada, positividade no relacionamento, tá? Na saúde também, tranquilidade, cura, restabelecimento. É bom você também exteriorizar a sua criança interior. Ou seja, fique um pouco mais leve, né? Fique um pouco mais tranquilo. Busque um pouco mais a alegria de viver, de estar vivo. Agradeça mais, perdoe as pessoas. E para o dinheiro também, frutos você vai colher. Plantou, colhe. Se plantou coisa boa, vai colher muita coisa boa. A princípio aqui, Ariano, Ariana, realmente você vai colher muita coisa boa pelo que estão mostrando aqui para mim aqui, tá? Nas cartas. Parabéns. Ei, que semana linda. Boa semana para você. Ariano, agora é a vez dos taurinos. Taurinos, touro. Olha só os taurinos. Casamento à vista para os taurinos e para as taurinas, hein? Ó. Eita. Casamento é touro, é touro, é? É touro ou não? Não. Mas vocês vão, ó. Mas ó. Casamento à vista aí, meu. Um relacionamento em breve para você que está procurando, tá? Se você já tem esse relacionamento, procure se harmonizar mais com o seu parceiro e a sua parceira. Procure ouvi-lo ou ouvi-la, tá? E vocês vão ter bons momentos essa semana aí para se interiorizar, se amar. O amor está no ar, lá o VZDR. E é assim que funciona. Que bom. Né? E na saúde também, restabelecimento e estabilização. Ou seja, tranquilidade para a saúde, para os taurinos e taurinas. Está procurando um restabelecimento de cura, alguma coisa assim? É possível que você encontre, tá? Principalmente se você tiver um pouco de paz no seu coração. Para dinheiro, observe, pesquise antes de fazer qualquer ativo de investimento. Analise o terreno. Analise tudo o que tem ao seu redor. Analise todas as perspectivas positivas e negativas. E aí sim, você faça o seu investimento ou a sua procura. O emprego talvez chegue. Só que é interessante você analisar se é isso que você quer mesmo, tá? De repente você pode estar atuando numa área que não é sua. Procure preservar as suas finanças nesse período. Beleza, boa semana para você do signo de touro também, legal. Olha em volta, fique atento, né? Olha em volta, dê aquela olhada. Que de repente a parceria está chegando aí. Exatamente. Geminianos. Gêmeos. Olha, olha. Eita. Muito bem. Só mudou a última. Os relacionamentos, olha, você de repente está solteiro ou solteira, você está muito intra. Mostre isso um pouco mais, apareça um pouco mais. Mostre mais a sua cara, a sua beleza, sua vontade, sua criatividade. Seja um pouco mais criativo dentro dos relacionamentos se você já tem um, tá? Utilize isso. Não fique fechado ou fechada, não. Mostre-se mais. Mostre para o seu parceiro ou sua parceira o quanto você o ama, o quanto você está feliz, tá bom? De repente você, né? As pessoas não têm bola de cristal. É interessante mostrar isso, tá bom? Para a saúde também, restabelecimento, tranquilidade, positividade. Semana está tranquila com relação a isso. Se você de repente está dodói aí, restabelecimento muito bom, muito positivo para você, tá bom? E nas finanças? Aí o bicho pega. Abre que é uma coisa. Ah, que bom. Nossa, fica uma coisa incrível aqui. O bicho pega para o bem. Pega para o bem. Ah, que bom. Pega para o bem. Aí assustou, né? É, eu assustei. Eita, tá de barro. Muito bem, a chave mostra caminhos abertos, aberturas de negócios, inclusive, se você de repente está querendo abrir alguma coisa. Coisas, inclusive, com estabilização financeira vindo a caminho, coisas antigas que você já vem pesquisando, olhando, buscando. Que ótimo. É provável que venha a ser aberto agora e que você tenha bastante lucro e positividade. Está procurando emprego? Também vai conseguir. Carta da chave, então, para a partir da ser ótima. Ela abre todos os caminhos, abre aquelas gavetas antigas também. Maravilha. Empoeiradas que precisam ser limpas. E no relacionamento do geminiano, então, é aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Não é visto não é lembrado. Mostra isso um pouco mais. Mostra também no seu relacionamento que você ama, que você sente. Legal. Boa semana para você do signo de gêmeos. Agora é a vez de câncer. Olha os aniversariantes. Vamos nós. Câncer, ai, ai. Virgem. Ai, ai, ai. Câncer, é o seguinte. Deixa as fofocas de lado, tá? Deixa as picuinhas de lado. Aquele negócio que um fala, outro fala, outro diz, que diz, que me disse, deixa pra lá. Não esquenta a cabeça com isso. Não envolva o seu sentimento com relação a isso, porque o seu brilho pessoal está vindo e está vindo com força. Pra você burlar todo esse tipo de picuinha e fofoquinha, principalmente no âmbito familiar. Deixa isso pra lá. Senão você pode agir de uma forma muito intra e aí você pode dar uma abertura muito grande e quem abre pode abrir uma concorrência. Isso não é legal. Tá bom? Se você está procurando alguém nesse momento, o momento é favorável, de repente, para alguns casos, assim, esporádicos. Vamos curtir com cautela, né? Com segurança, por favor. Na saúde, tudo tranquilo, renovação, positividade, tá? Cura também à vista. Tudo de bom pro canceriano nessa semana, graças a Deus. E aí você fala sobre as finanças. Por mais dificuldades que possam aparecer, por alguns interpéries que possam vir, tá? É possível que você tenha, com esperança e gratidão, uma melhora muito brusca e íngreme. Ou seja, pra cima. Coisas boas acontecendo, saída, luz vindo a caminho, tá? Emprego vindo a caminho. Parabéns, canceriano, canceriana. Muito bom. E aí, semana boa, então, hein? É, semana boa. Agora é a vez dos leoninos. Leoninos, beijo mamãe. Já embaralhou, né? Já, já embaralhei, tô cortando. Beijo mamãezinha rosinha. Não pode falhar, né, Lu? Vindo a rosinha. Olha lá. Eita. Vamos lá. Olha, eu vou falar da saúde logo de cara, tá? Altos e baixos aí que vocês precisam dar uma observada. Muito nervosismo, muita tensão, tá? Desnecessário. Não entre nessa vibração. Porque surpresas boas estão por vir, né? Se ficar nessa vibração, de repente, você afasta essas surpresas boas e elas não chegam. A lei da atração não funciona. Então, pra evitar esse tipo de coisa, mantenha-se esperançoso, esperançosa, tá? E agradecido e agradecida. Pra poder trazer essa positividade que tá vindo, tá? Pra você leonino, leonina, principalmente a leonina que tá nos assistindo agora nesse momento, é possível que tenha gravidez aí na linha, tá? Você pode vir a ser mamãe, tá bom? Se de repente não quer, proteja-se, né? Tá rindo? Ah, Francinho. É que eu tô rindo porque a rua agora tá de férias. É a Fran que tá aqui, né? Ela já mandou um, ai, senhor. Ai, senhor. Proteja-se então, Fran. A dica já tá dada aqui também. Esses altos e baixos também são bem plausíveis para o leonino e a leonina. É só você se manter tranquilo e tranquila. Evite o estresse, tá? Vai ajudar bastante. Com o dinheiro, tranquilidade. Então fica calmo, fica calmo. Tranquilidade no dinheiro vindo aí. De repente uma surpresa, um dinheiro inesperado. Um emprego que você tá tanto almejando. A venda de uma casa, de repente um processo em algum lugar. Coisas que vão acontecer, que você tá passando agora por algum problema. Vai melhorar, tá? Tenha certeza disso. Que bom. O sol vai brilhar aí, né? Vai, vai. Maravilha. Ótima semana, leonino. E aí agora é a vez dos virginianos. Virgem? Vamos lá. Virando o baralho. Virgem. Não, fala aí. Gente, por que tem semana que tá assim, né? Parece impressionante. Sempre as mesmas. Eu embaralho, puxo de baixo, puxo duas, uma. Vamos que vamos. Fazia tempo que não acontecia isso, né? Fazia tempo que não acontecia, verdade. Tão crônico assim. Assim, lógico. Mudam um pouquinho algumas coisas aqui. Claro. Com relação aos relacionamentos, mudou a ordem, né? Muda um pouco a situação, assim. Colha os seus frutos de relacionamentos positivos que você já plantou lá atrás. É o momento agora de você colher, virginiano. Tá? Colha assim. Use a sua organização e a sua... A sua... Esqueci o nome agora. Esqueci a palavra. Fugiu completamente a palavra. Perfeccionismo. Ah, é. O virginiano é perfeccionista. É verdade. Pra você organizar os seus relacionamentos, tanto familiares, como também os relacionamentos conjugais, tá? Evitando qualquer tipo de paranoia. Qualquer tipo de situação. Não, essa pessoa vai me trair, essa pessoa vai fazer isso. Não. Leve. Livre, leve e solta e solta. Tá bom? Use isso pra você. Na saúde também. Aí tem os altos e baixos, algumas coisinhas aí que podem também ser provenientes de estresse. Tá? Algumas... Alguns problemas que vêm e vão, né? Aquela coisa que vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Vai passar. Você vai conseguir superar isso. Tá bom? No final dessa semana você vai ter uma boa surpresa com relação a isso. Tá? Isso é a intuição que eles estão mostrando aqui pra mim, nesse momento. E frutos para colher com relação ao dinheiro, trabalho, emprego vindo à vista, tranquilidade e uma raiz muito firme que você vai ter em breve na sua vida virginiana e virginiana. Aproveita isso, tá? Menos estresse, menos ansiedade. Ótima semana pra você do signo de virgem. Agora vejo Libra. Libra. Essa é a semana dos librianos. Cortando para Libra. Librianos e Librianas. Agora mudou bem. Deu uma mudada aqui. Libriano e Libriana, pé no chão, cabeça no lugar. Pra você ter um pouco mais de equilíbrio nas suas escolhas. Pra você não ficar tão em dúvida pra que lado realmente você deve ir ou não. Nos relacionamentos, mostra que se você observar as coisas de um âmbito e um perspectivo um pouco mais tranquilo e leve, você vai seguir um caminho muito positivo. Tá bom? Você vai ter reconciliação com algumas pessoas, principalmente da família, nos relacionamentos. Reconciliação com um cônjuge. Ou de repente se você tá ali no quase vai, sabe aquela coisa do quase vai? De repente você vai. Contanto que as paranoias internas sejam eliminadas. Contanto que aquela desconfiança que você sempre tem de se... Ah, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu tô indo pro caminho certo? Elimina isso, tá? Porque senão você pode ter outros tipos de problema e ainda trazer problemas emocionais pra dentro do seu caminho, da sua luz. Isso não é bom. E além do mais, você pode trazer problemas espirituais. Então evita esse tipo de paranoia. Deixa as coisas fluírem. Pé no chão, cabeça no lugar e sentimento de gratidão e perdão. Para o dinheiro, também a mesma coisa. Não engane a si mesmo. Não engane a si mesma. Se você de repente tá num lugar que você acha que aquilo ali é, realmente você sente que é uma coisa sua, que é uma coisa muito positiva, vai em frente. Siga, siga a sua intuição. Se você não tá se sentindo bem, siga a sua intuição do mesmo jeito. Tá bom? Dinheiro a caminho, tranquilidade. Sem paranoia, presta atenção. Tá bom. Cabeça no lugar então, Librianos. Ótima semana pra vocês. Escorpioninos. Escorpioninos? Uma vez ouvi falar escorpioninos. É. Falaram que era a mesma coisa, uma terminologia diferente, mas não é certo, né? Nunca ouvi. É estranho, né? Mas eu achei interessante. Escorpioninos, escorpioninos. Podia ser a mesma coisa. Falei, eita. Porque é o escorpio, né? Vem de escorpio. É. É a mesma instalação. O nome é... Escorpiano. Vamos ficar assim que tá melhor. Escorpiano, escorpionino. Vamos lá. Cortando pro mesmo lugar. Positividade a caminho para o escorpiano, escorpiana. Possibilidade de casamento, inclusive. Olha só que interessante, tá? De repente você tá aí procurando um parceiro, uma parceira ideal. Está chegando pra você. É só você saber analisar e ter tranquilidade. Não agir com tanta desconfiança, tá? Use um pouco mais a sensatez pra poder lidar com isso, tá bom? É possível que você venha conhecer essa pessoa em breve, inclusive. Se você já tá num relacionamento também, tranquilidade. Tenha iniciativa, tenha criatividade. Faça por onde manter esse relacionamento em paz e harmonia, tá bom? Na saúde também. Mudanças a caminho. Coisas muito positivas vindo ao seu encontro, contanto que você desperte um pouco mais pra espiritualidade, tá? Tente ter um pouco mais de fé e menos desconfiança, tá bom? No dinheiro, tranquilidade também. É possível que você venha trabalhar bastante em breve. Você que não tá trabalhando, consiga um emprego, tá bom? Organização é a palavra da vez. Organize-se e você terá muita prosperidade em breve. Dinheiro a caminho. Ok, boa semana, legal. Ótima semana pra todos vocês de escorpião, né? Agora vamos falar com os sagitarianos. Vamos lá. Prestem atenção. Já cortei, já tinha embaralhado, eu tô cortando pra direita sempre, como sempre, né? Sagitarianos, é o seguinte, sem ilusão, tá? Nessa semana de muitas peripéxias malucas e coisas, não, não faça nada que você de repente venha se arrepender depois. Pequenas crises a caminho nos relacionamentos, então é bom evitar a fadiga, como diria o Jaiminho. Então assim, são pequenas pedras, tá? Não são coisas muito complicadas. Tudo vai da emoção que você vai colocar naquilo. Tudo vai de como você vai encarar esse tipo de situação. Então, pra evitar problemas, inclusive estados depressivos depois, pós situações nocivas, evite antes. Use a sensatez, a calma, medite. Faça meditação. Respire com mais tranquilidade pra você poder resolver todos esses pepinos pequenos que vão acontecer. E você pode realmente modificar isso tudo e ficar tudo maravilhoso, principalmente como parcerias no campo profissional, tá? No campo do dinheiro, tranquilidade também vindo a caminho, haja com responsabilidade e tudo vai ficar muito positivo pra você, tá bom? Maravilha! Ótima semana pra você, do signo de Sagitário. Agora a gente fala com capricornianos. Vamos lá. Ó, você já fez sua pergunta pras cartas da semana, gente? Ainda não? Aproveita, a gente tem a jaspe vermelha e o quarto verde. Direciona pras pedras, tá bom? Exatamente. Uau! Semana para os capricornianos é o seguinte. Energias nocivas, espirituais e algum tipo de problema desse nível energético pode estar tentando assolar o seu relacionamento. E é para a maioria das pessoas que possam estar nos assistindo, os capricornianos e capricornianas, alguns podem falar assim, cara, será que isso existe mesmo? Será que é assim? Porque tá tão esquisito. De repente, a sensação de que a energia está sendo roubada, drenada, sugada, é, existe, é possível. Trabalho com isso todos os dias, gente. E vejo coisas absurdas acontecendo. Então, não deixe o seu relacionamento ir por água abaixo, de repente, porque você tá percebendo que tá sendo vampirizada, vampirizada, e não tá fazendo nada pra melhorar, tá bom? Faça por onde? Há possibilidade sim. Existe uma espiritualidade do bem e da luz que está pronta e há poços pra te ajudar. Então, faça por onde, procure ferramentas pra você melhorar ainda mais. Consequentemente, melhora a saúde, consequentemente, melhora as finanças que podem estar um pouquinho conturbadas, de repente, aquele trabalho que você tava esperando, ah, deu aquela emperrada, você sente que tem algo esquisito, tá? Capricorniano, capricorniana, vai passar. Essa é a notícia boa. Vai passar. Mas você precisa se ajudar, tá bom? Tem aqui, eu pedi agora aqui para os mentores um salmo, tá? É o salmo 70 da Bíblia. Você pode usar esse salmo por sete dias pra ajudar a desbloquear algumas energias nocivas que possam estar te assolando nesse momento. Ok, excelente semana pra você do signo de Capricórnio. Agora a vez de aquário. Vamos falar com os aquarianos. Aqui, né? Opa. Cortando. Relacionamentos positivos, tá? E principalmente quando os relacionamentos para os aquarianos... Aquarianos, né? Nós estamos falando com os aquarianos. Isso. Os aquarianos, eles podem olhar o relacionamento e falar assim, poxa vida, até que a pessoa é legal, mas eu queria muito não estar com ela. Queria muito me livrar daquilo, né? Ou ter um livramento. É possível que isso aconteça essa semana pra você. Numa boa, numa tranquilidade, sem maiores problemas futuros, tá? Para os relacionamentos que estão concretizados, luz, caminhos abertos, positividade. Na saúde também. Tranquilidade e positividade. Estabilidade na semana. No dinheiro, emprego à vista, tá? Conquistas e muita luz pra você. Vitalidade. Vá pro trabalho, sim. Meta a cara. Faça por onde. Vai acontecer coisas muito boas. Tenha um pé no chão e a cabeça no lugar. Dinheiro à vista pra você. Aquarino, uma ótima semana, viu? Ah, legal. Boa semana pra você, Luiz, signo de aquário. Pra gente fechar. Por que anos... Peixes. Isso. Peixes, leãozinho, peixes. Olha lá a carinha dele. Tá prestando atenção. Tomara que não repita aquela lá que tava repetindo direto. Pisciana é a Rô também. Beijo pra Rô. Piscianos, olha só. Surpresas muito boas à vista. Relacionamentos novos chegando, tá? Alguém que realmente você tá esperando há muito tempo, né? E uma situação positiva que você possa estar esperando há muito tempo. Então, pras piscianas também é uma possibilidade muito grande de gravidez. Que bom. Trazendo a ancestralidade, né? De repente, vindo alguma vida lá de trás. Ai, que legal. Que pode modificar muita coisa positiva na sua vida. Tá bom? Colhendo frutos. Colhendo muitos frutos bons. Saúde. Impecável essa semana. Tá? Mas eu tô dodói. Vou me restabelecer. Vai. Tenha fé. Vai sim. Os mentores estão te ajudando. E amigos, parceiros, muito queridos, vão ajudar você também nos negócios, no trabalho. Tá? De repente, você tem aí... Fez uma entrevista de emprego. Sentiu que possa não dar, não vai dar sim. Porque tem alguém ali que foi com a sua cara e vai te ajudar bastante. Luz. Dinheiro à vista para os piscianos. Parabéns. Muita luz. Muito bom. Ótima semana pra você de peixes. Terminamos bem o Zodíaco. Agora é a vez de falar. Feliz ano novo pra vocês. Aniversariante da semana. Aniversariante. Vamos ver. Vamos ver o que esse ciclo de uma carta só mostra, né? Vamos lá rapidinho, porque assim a gente consegue falar das cartas da semana também. Esquerda. Olha só. Eita. Pouco de turbulência vindo aí. Tá? Então assim, pra todos nós, né? Aniversariantes, é interessante sabermos escolher. Não entrarmos em qualquer escolha com uma certa maluquice, ansiedade, não. Pense, respire, medite e procure entender as suas emoções antes de tomar qualquer tipo de atitude. Principalmente nos relacionamentos. Tá bom? Não tome nenhum tipo de atitude maluca e precipitada, tá? Tudo que essa carta fala é que são aprendizados e que tudo será passageiro. Tá bom. Tá bom? Ok. Feliz ano novo pra vocês. Aniversariantes da semana. Vamos lá. A carta da Jaspe Vermelha. Jaspe Vermelha. Diz o quê? A Jaspe Vermelha fala sobre notícias positivas vindo a caminho. Muita luz pra você que tá buscando um restabelecimento de saúde, de repente. Um restabelecimento na justiça, alguma coisa que você teve e que você precisa resolver. É possível que você resolva, tá? Essa carta fala, tem uma resposta sim, muito positiva. Ah, que bom. E a carta do Quarto Verde? É a carta da Lua. É a hora de você observar os seus sentimentos, tá? Junto, em conjunção com essa carta, óbvio, evidente. Fala sobre você analisar se você não tá se iludindo, de repente. Se você também não tá envolvido em sensações estranhas e obscuras. Um sentimento muito esquisito que possa ser obsessivo até e espiritual. Então, a resposta, a carta da Lua, a resposta é não, nesse momento. Tá bom? Mas analise, de repente pode ser que seja mudado. Maravilha. Dá tempo do decreto rapidinho, Fran? Vamos lá, então. O decreto traz o quê pra gente, Lu? O decreto traz a chegada da Lua Nova. Nós estamos saindo da minguante para a Lua Nova, então o decreto, ele também ajuda a dissipar alguns obstáculos. É assim, ó. A Lua Nova vem chegando e os obstáculos de minha vida vão se dissipando. A Lua Nova vem chegando e os obstáculos de minha vida vão se dissipando. Repetir sete vezes a partir de hoje por quatro dias. Tá, então até quinta-feira. Isso. Até quinta-feira. Sete vezes por dia. Isso. Tá bom. Que é justamente a chegada da Lua. Perdão. Seguidas. Tá. Sete vezes seguidas. Isso. Tá bom. A Lua Nova vem chegando e os obstáculos de minha vida vão se dissipando. Gostei. Exatamente. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço imensamente. Aproveita muito a sua semana. Sempre um prazer, viu? Eu que agradeço. Sempre delicioso saber, né? O que a gente pode fazer, quais são os obstáculos que a gente deve evitar, né? Exatamente. E obrigada. Eu que agradeço muito. Vamos falar então do Instagram do Lu, pra você seguir, arroba Luciano Nassim, tá? Você vai escrever o Nassim com dois S's, YN no final, arroba Luciano Nassim. Tem um canal no YouTube. Tem um canal no YouTube, tem um site terapiasvibracionais.com. Pessoal do Rio de Janeiro, fica esperto, dia 24 e 25 de julho, vou estar lá na Mystic Fair do nosso querido Claudinei. Ai, que legal. Vou estar lá na Mystic Fair. Ai, beijo, Claudinei, que saudade dele. É, e tá todo mundo convidado. Aí eu vou falar mais umas segundas-feiras. Tá bom. E quarta-feira tem aniversário do Lu, encham ele de parabéns na quarta-feira e quem puder vai no show. É isso aí. Né? Depois você indica onde é. Vou postar lá, vê o São Francisco Lá. Música